O que te fez repensar e permanecer na cruz? O trabalho que foi feito ano passado, os companheiros que aqui estão, a gente conversou bastante essa semana que eu fiquei fora, o próprio Zé, o próprio Sandro, a gente vem conversando bastante, o próprio Tininho, a gente conversou bastante essa semana. Então isso me fez repensar também, e a cidade, que eu gosto de Recife, sempre falei que eu gosto de Recife, a minha vontade sempre foi de ter ficado na Santa Cruz, mas por um desentendimento, bobo, né, eu acabei saindo e causou até um certo incômodo, mas estou de volta, estou feliz, estou aqui focado, já vou viajar hoje para estar com o quarto da fila com o companheiro em campo, a vontade minha de estar aqui é a mesma sempre, então já estou pronto. E você teme por algum desgaste, até mesmo com o grupo de jogadores, ou até com a torcida? Com o grupo de jogadores eu não vejo nenhum problema, nem com a torcida até mesmo, porque não saí daqui brigado para uma torcida, não saí daqui falando mal de Santa Cruz, nem de ninguém, saí daqui em paz, apenas um entendimento que teve entre eu e a diretoria, por causa de alguma conversa que faltou entre a gente, mas eu volto para Santa Cruz focado, como sempre estive, disposto a jogar, como sempre joguei, correr, e meus companheiros nem se fala que logo na meia manhã, agora, logo na minha chegada pela manhã, o pessoal já me abraçando, me vestiado, já treinei, e eu estou em casa, estou em casa, não tem problema nenhum, não por preocupação. Você ficou um tempo sem jogar, sem treinar, você está pronto mesmo para entrar quarta-feira? É a sua situação essa? Só não treinei com o grupo, mas eu estava treinando onde eu estava, foi na academia, correndo, já treinei hoje de manhã, se o Zé quiser que eu vou para o jogo quarta, já vou viajar hoje, estou à disposição dele. Mais alguma pergunta para o Leandro? Você estava no Paraná, não é isso? Estava em Curitiba. Mais alguma pergunta? Você está?